Música Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nossa arquidiocese Se prepara para um evento pastoral de grande significado Nós teremos no mês de novembro a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Para esta Assembleia estamos nos preparando As Assembleias realizadas nas paróquias As Assembleias nas regiões pastorais Depois com os vários grupos que organizam a pastoral Depois com a vida religiosa, com os diáconos Com os movimentos eclesiais De tal forma que chegaremos no mês de novembro Com a grande responsabilidade De definir os rumos pastorais a serem percorridos pela nossa igreja Nos próximos dois anos Sim, porque no ano de 2019 A Arquidiocese de Belém Celebrará o seu primeiro sínodo arquidiocesano Motivado pelos 300 anos Que comemoraremos da criação da Diocese de Belém Em 1719, no dia 4 de março Foi criada a Diocese de Belém Em 1906 A Diocese foi constituída como Arquidiocese E foi criada a província eclesiástica do Belém do Pará E assim, toda a Amazônia na época fazia parte dessa nossa província eclesiástica Também o Maranhão fez parte dessa província durante um tempo E as coisas foram evoluindo também com a criação Depois da Arquidiocese de Manaus Depois das outras Dioceses e Belasias existentes Na nossa região amazônica O nosso olhar na Assembleia Arquidiocesana de Pastoral É o olhar da evangelização E nós reconhecemos E aqui eu me reporto A exortação apostólica Do Beato Paulo VI A respeito da evangelização Evangelho inunciante De 1975 Um documento Que mantém a sua plena atualidade E que tem sido fonte para muitas das nossas conversas Neste programa E continuaremos a buscar Nesta fonte preciosa Muitos argumentos para tratarmos Na nossa conversa com o povo A igreja Já sabemos disso Ela existe para evangelizar E quem quer que leia O Novo Testamento Poderá perceber que as origens da igreja Estão ligadas profundamente A evangelização Naquilo que ela tem de mais íntimo A igreja A igreja nasce da ação evangelizadora de Jesus E dos doze Ela é o fruto normal Querido O mais imediato E o mais visível Dessa evangelização E depois E depois Ensinai a todos os povos Diz o Senhor Resultado Os atos dos apóstolos No capítulo 2 Mostram Aqueles que acolheram a palavra Fizeram-se batizar E acrescentaram-se a eles Naquele dia Cerca de três mil pessoas E o Senhor acrescentava Cada dia ao seu número Os que seriam salvos A partir da experiência Do Pentecostes Do derramamento Do Espírito Santo Começa então O anúncio da palavra E a igreja cresce Evangelho anunciado Crescimento da igreja Nascida Da missão A igreja por sua vez É enviada por Jesus A igreja fica no mundo Quando o Senhor da glória Volta para o Pai A visibilidade Das ações de Jesus Passa para a igreja Ela fica aí Como um sinal Ao mesmo tempo Muito luminoso Mas também opaco Por causa da fragilidade humana De uma nova presença De Jesus Ela é sacramento De sua partida E de sua permanência Ela prolonga A presença de Jesus E continua Esta presença de Jesus Ora É exatamente Toda a sua missão E a sua condição De evangelizado Antes de mais nada Que ela é chamada A continuar Ela é evangelizada E ela evangeliza Continuamente A boa nova do evangelho Chega ao coração Das pessoas Daí que a comunidade Dos céis Nunca É fechada Sobre si mesma Nela A vida de oração Ouvir a palavra Ensino dos apóstolos A caridade fraterna A eucaristia Tudo Só adquire O seu pleno significado Quando Ela se faz testemunha A igreja tem que se Fazer testemunha Provocar a admiração A conversão E se desenvolver A sua pregação No anúncio Da boa nova Assim A igreja toda Que recebe A missão De evangelizar E a atividade De cada pessoa De cada cristão Torna-se muito importante Para o conjunto Da igreja É bom nós Tomarmos consciência De uma coisa A igreja É evangelizadora Mas ela Continuamente Tem que se Evangelizar Comunidade De homens E mulheres De fé Comunidade De esperança Viva E comunicada Comunidade De amor fraterno Características Da igreja Comunidade De fé Comunidade De esperança Comunidade De amor Fé Esperança E caridade O povo de Deus Está mergulhado Na realidade Do mundo Não está fora Do mundo E por isso Nós mesmos Sabemos Como somos Continuamente Tentados A ir atrás Dos ídolos Do mundo A igreja Precisa ouvir Insensantemente A palavra Do Senhor Proclamar As obras De Deus Essas obras Que converteram Todos os cristãos E a igreja Inteira E ela Precisa De novo Ser convocada E ser reunida Por nosso Senhor Por nosso Senhor Jesus Cristo É a mesma coisa Que dizer Que a igreja Tem necessidade De ser Evangelizada Se ela Quiser Continuar Com aquele Alento Com aquele alento A força Para anunciar O Evangelho Como bispo Nunca posso Diante de um texto Da palavra de Deus Considerar Que já o conheço Já sei De cor e salteado Que consigo pregar Aquele trecho Da palavra de Deus Não Continuamente Eu tenho que Descobrir Essa palavra Como dirigida A minha pessoa E palavra Que gera Também A minha Conversão A igreja Que se evangeliza Por uma conversão E uma renovação Constante Para evangelizar O mundo Com credibilidade Aí nós entendemos Toda a pregação O testemunho O esforço Feito Pelo Papa Francisco Que quer Continuamente Revitalizar Rever As realidades Da vida Da igreja Recentemente Tive A graça De alguns encontros Com ele Em Roma E a gente percebe Essa sadia Inquietação Do Papa Ele quer Que a boa nova Do Evangelho Chegue a todos os lugares Ele quer Que nós Que somos cristãos De dentro da igreja Que nós Nos aperfeiçoemos Que nós Nos convertamos Que nós Transformemos A nossa vida E se Conseguimos Transformar Essa vida Nós daremos Um testemunho Mais qualificado De nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos e irmãs A igreja Sabe que É depositária Da boa nova Do Evangelho As promessas Da nova aliança Em Jesus Cristo A palavra Da vida As fontes Da graça Nos sacramentos E da benignidade De Deus O caminho Da salvação Tudo isso Foi confiado A igreja É o conteúdo Do Evangelho E portanto Da evangelização Que a igreja Guarda Como um depósito Vivo e precioso Não para manter Escondido Mas para Comunicá-lo Enviada E evangelizadora A igreja toda E também A nossa igreja De Belém Ela também Envia evangelizadores Ela que coloca Em seus lábios A palavra que salva Que lhes explica A mensagem De que ela mesma É depositária Que lhes confere O mandato Que ela própria recebeu E os envia a pregar É por isso Que nós estamos aqui Num meio de comunicação Para pregar O Evangelho Para ajudarmos A todos A vivermos Com o Filho de Deus E para que Muito mais pessoas Se agreguem Nessa tarefa De levar A boa nova Do Evangelho A igreja Não pode pregar As próprias ideias As ideias pessoais Mas sim Nosso Senhor Jesus Cristo No Seu Evangelho Ninguém é Senhor ou proprietário Absoluto Do Evangelho Eu não posso Dispor a meu Bel prazer Da palavra Do Evangelho A minha missão E penso que De todos nós Batizados É a missão De ser servidores Ministros Buscando transmitir Com a máxima Fidelidade A palavra Que recebemos Assim querido irmão Querida irmã Existe uma ligação Profunda Entre Cristo A igreja E a evangelização O tempo da igreja Que vai Do Pentecoste E da ascensão De Jesus Até a sua volta No fim dos tempos Ela tem A igreja A tarefa De evangelizar E essa tarefa E essa tarefa Não pode acontecer Contra a evangelização E não pode acontecer Sem a evangelização Vamos bem recordar Momentos em que acontece Nós ouvirmos Não sem mágoa Algumas pessoas As vezes bem intencionadas Mas com certeza Desorientadas No seu espírito Repetir que Querem Cristo Mas não querem A igreja Querem ouvir Cristo Mas não a igreja Ser de Cristo Mas fora da igreja O absurdo De uma semelhante Dicotomia Aparece com nitidez Nesta palavra Do evangelho Quem vos ouve A mim ouve Quem vos rejeita É a mim que rejeita E como se poderia Amar Cristo Sem amar a igreja Uma vez Que o mais belo Testemunho Dado de Cristo É o que São Paulo Expressou Nesses termos Ele amou a igreja E entregou-se A si mesmo Por ela Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Eu dou graças a Deus Por todas as coisas Que acontecem Em nossa vida De igreja Nós tivemos Um fim de semana Cheio de atividades Bonitas Sorenidade Do sagrado coração De Jesus Um dia antes Tínhamos feito Uma reunião Com os padres Uma reunião De espiritualidade De oração De adoração A festa do coração De Jesus Rezando pela Santificação do clero E quantas pessoas Acompanharam Essa programação Que fizemos aqui Na TV Nazaré Depois a continuação Depois a continuação De todas as atividades Porque o coração de Jesus Vamos celebrar Vamos celebrar Na sexta-feira Logo em seguida As celebrações Bonitas Do domingo E aí nós vamos Aprofundando A nossa vida Cristã As crismas Que Dom Eu e eu fizemos Neste final Neste final de semana As visitas Às paróquias Eu penso Por exemplo No domingo Eu dei posse Ao padre Jonas E ao padre Abraão Na paróquia São Domingos De Gusmão A noite Celebrei A Santa Missa Na paróquia De Guadalupe Comunidade Do coração De Jesus Sem a luta Que estão fazendo Para conseguir Construir a igreja Então cada lugar Que você vai E é bom Que todos saibam Que nós os bispos Andamos por todas As partes Para encontrar As pessoas Nas regiões Mais exigentes Mais desafiadoras Da nossa Arquidiocese Você visita paróquias Por exemplo No sábado Eu fui À Iquaracia Paróquia São João Batista Nossa Senhora das Graças Uma festividade Muito bem preparada Com muita disposição Com a participação Intensa do povo E daí por diante São muitas atividades Que se realizam Na vida De nossa igreja Hoje Eu vou dar Ministérios Para o seminarista Danilo No seminário Missionário Acrocesano Redentores Mater Oportunidade Privilegiada De ver os passos Que os nossos Seminaristas Não Na semana passada Na quinta-feira Eu dei os ministérios Do acolitato A seis seminaristas Da arquidiocese É a vida da igreja Que cresce E a vitalidade Das paróquias Quantas paróquias Realizando Suas festas Juninas Paróquias São Pedro e São Paulo Fazendo a sua festividade Festividade do padroeiro E daí por diante Deus seja louvado Porque a nossa igreja Caminha Malgrado todos Os nossos limites Porque somos homens E mulheres pecadores Mas a obra de Deus É muito maior Do que os nossos Eventuais pecados Ou falhas Perguntas que nos foram Enviadas Maria Dantas Ferreira De Belém Qual a intenção De colocar a bandeira Do Pará No cartaz Do sírio Deste ano Maria Dantas Posso dizer-lhe Que foi uma grande Surpresa Quando a agência Encarregada De fazer a proposta Para o cartaz Do sírio Nos apresentou Entre três possibilidades Uma delas Era esta que foi escolhida Nós tínhamos colocado Maria Estrela da Evangelização Como tema do sírio De repente a agência Prestou atenção No fato de que A devoção mariana Toma conta Do nosso estado Do Pará Que na bandeira Do Brasil A estrela que está Acima Da inscrição Ordem e Progresso É a estrela Que representa O estado do Pará E aí eles fizeram A proposta De dizer Nós desejamos Que este estado Tenha em Nossa Senhora Exatamente a sua estrela Para a evangelização E a comissão encarregada Deu voto positivo Eu penso que Se fosse um ano Por exemplo De eleições Não seria muito bonito Não seria possível Você colocar um símbolo Do Pará Mas eu acho Que nós valorizamos A nossa história A história Do nosso estado E saber Que a devoção mariana Nesse estado Ninguém vai apagar Joseli Freitas De Belém Leio na Bíblia Mas não compreendo O que significa Arrebatamento Joseli Algumas pessoas Tomam algumas palavras Como se fosse assim Que antes da volta De Jesus Então haveria Um arrebatamento Dos escolhidos Não está escrito assim No Catecismo Da Igreja Católica O Senhor vai voltar Como De um dia para outro Ele vai voltar E vai se manifestar Eu não sou muito de acordo Com grupos de pessoas Que ficam sonhando Com um arrebatamento Como se alguns Fossem privilegiados Eu penso que Deus sabe Quando Jesus vai voltar Quando Ele vai Manifestar plenamente A sua glória Nós acreditamos Que Ele fará isso E aí todos 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 Os vivos e os mortos Serão apresentados Diante Dele Luísa Campos Malcher De Belém Por que a oração da paz Não pode ser dita Pela Assembleia Luísa Na liturgia Nós temos orações Que são feitas Pelo presidente Outras que são feitas Por grupos Por pessoas O salmista Por exemplo Faz as estrofes Do salmo E nós aclamamos Nós temos orações Que são feitas Por todos Nós temos Procissões Na liturgia E o rito Da comunhão É muito interessante Preste bem atenção Rezemos com amor E confiança A oração Que Jesus nos ensinou Então nós Rezamos a oração Que Jesus ensinou Deixando que o Espírito Santo Clame em nós Pai Em seguida Aquela Continuação Que se chama Em bolismo O presidente Da Assembleia O padre O bispo Livrai-nos De todos os males Etc E o povo responde Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Nós temos O povo Temos Quem preside Temos O povo Que responde E continua A dimensão De diálogo Pai nosso Paz Para o mundo Livrai-nos De todos os males Vos Seu reino Paz Para a igreja Feito pelo presidente Que coisa bonita A paz O senhor Esteja Sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Paz Paz Para a Assembleia Reunida Paz Entre as pessoas Que estão participando Da Eucaristia Saudemos Uns aos outros Em Cristo E aí Mundo Igreja Comunidade As pessoas Que estão ali Aí nós vamos Invocar Aquele que é o dono Da paz Cordeiro De Deus É certo Tem de piedade Nós Até dizer Dai-nos A paz É o dinamismo Da celebração Esse dinamismo Faz com que haja Provocação E resposta Então Não é só você dizer assim Por que não pode? Não Eu estou explicando Qual é o ritmo Que se faz Na celebração Da Eucaristia Vamos lá Um pouco antes Por Cristo Por Cristo é do presidente E aí A grande E mais importante Resposta Da Santa Missa Que é aquele Amém Depois do Por Cristo Aprendendo E tendo gosto Pela liturgia Nós vamos perceber Que as coisas Têm o seu sentido Não é Porque eu quero Ou não quero Não Tem o seu sentido E é bom que nós Aprendamos assim Luiz Carlos Milholo De Belém Quando esse bispo Viaja Quem assume A sua função A graça Que Deus nos dá É de ter Um bispo auxiliar Que é Dom Irineu Romano Dom Irineu É bispo auxiliar Nós temos também Vigários Gerais Mons. Marcelino E Mons. Ocide Então Em primeiro lugar O bispo auxiliar Que assume a responsabilidade Muitas vezes Como acontece cada ano Na Assembleia dos Bispos Nós dois Os bispos Viajamos para Aparecida Passamos dez dias lá Os dois Vigários Gerais Assumem a responsabilidade E as coisas Que podem acontecer As vezes por telefone A gente resolve Esse ano Eu fui para a Assembleia dos Bispos Depois de repente De repente faleceu Um sacerdote O Cônico de Jauma Eu voltei de pressa aqui Para fazer as exéquias Desse sacerdote Que faleceu E assim Nós dois Dom Irineu e eu Nós trabalhamos juntos Um ajudando o outro Contribuindo para o crescimento Da arquidiocese E Onde eu estou Dom Irineu também está Onde ele vai Não é que eu tenho que estar Fisicamente ali Uma pessoa falou assim Acho que os dois bispos Não combinam não Porque vai um E não vai outro Então Se tivéssemos que ir os dois Para que eu ia precisar De um bispo auxiliar É justamente Porque a arquidiocese É muito grande Então tendo um ou dois Se Deus quiser Teremos mais bispos auxiliar Então A possibilidade De estarmos presentes Como bispos Em vários lugares E é muito importante Maércia Leão Aqui de Belém O que é Um administrador apostólico Quando uma Diocese Ou arquidiocese Fica vacante Quer dizer Não tem bispo Qual é o procedimento Que acontece O conselho Ou colégio De consultores Daquela Diocese Se reúne E elege Um administrador Diocesano Por exemplo A diocese de Cametá O bispo foi transmitido Durante esse período Foi eleito E ao padre Timóteo Ele é o administrador Diocesano Da diocese de Cametá Então Ele toma conta Da diocese Até chegar O outro Alguns anos atrás Circunstância Do falecimento De Dom José Foraloso E a renúncia Depois do falecimento Então Foi pedido Ao santo padre Que nomeasse Um administrador Apostólico O que significa isso Não é um padre Eleito pelos padres Da diocese Mas É Um bispo De uma diocese Vizinha No caso Era Dom Jesus Que era bispo de Cametá Tomando conta Da diocese Até chegar O bispo novo Recentemente Quando A Igreja Aceitou A renúncia Do bispo Da apelazia Do Xingu Até que Fosse nomeado O outro bispo O bispo anterior Dom Erwin Kreutler Era administrador Apostólico Ele já não tinha O título de bispo Daquela apelazia Mesma coisa Aconteceu No Marajó Quer dizer Alguém que O Papa Coloca Como administrador Durante um período Isso significa Um administrador Apostólico Márcia do Socorro Lameira A previsão De novas paróquias Em Belém Previsão Desejo Sonho Tudo isso Nós temos Nós desejamos Estender A nossa rede De paróquias O máximo possível Para chegar Aos recantos Mais desafiadores Mais desafiadores Ou mais distantes Das realidades De nossa arquidiocese Não posso dizer Agora aqui Vai ter tal paróquia Em tal lugar Nós temos Uma paróquia Que já foi até Anunciada Que é a paróquia De São José Pelas vocações E precisamos E precisamos Criar as condições Para que as paróquias Sejam instaladas Porque tantas paróquias São instaladas A maior parte Delas Em lugares Às vezes Desafiadores E problemáticos Dos quais Falta também A condição Necessária Faltam as condições Também materiais Para sustentar Uma paróquia Rezem Para que nós Correspondamos Cada vez mais As necessidades Do crescimento Do reino de Deus Do crescimento Da igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém